São 9 horas e 45 minutos, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Depois de cinco meses fechadas, as agências do INSS começam hoje a reabrir em todo o país. O retorno será gradual, mas atenção, só poderá ser atendido nas agências quem fizer o agendamento prévio. O segurado deve fazer o agendamento prévio para ser atendido em uma das agências do INSS que reabrem nesta segunda-feira, depois de mais de cinco meses fechadas, por causa da pandemia. Para isso, ele deve ligar para o 135 ou agendar pelo aplicativo Meu INSS ou pela página da Previdência na internet. Para evitar aglomerações, quem não tiver horário marcado não será atendido. Somente adentrarão as agências, as pessoas com o agendamento, isso é fundamental. Portanto, deixo aqui um apelo aos segurados do INSS e àqueles que procuram as agências. Que não se desloquem até as agências sem que tenham feito o agendamento. Isso é fundamental, isso é uma medida de segurança. O INSS possui 1.600 agências no país, mas nem todas vão abrir. Apenas as que cumprirem todas as medidas de segurança contra a Covid, como a aferição da temperatura na entrada, a adequação das áreas comuns para permitir o distanciamento social, além da limpeza e desinfecção ao longo do expediente, especialmente nos consultórios onde são feitas as avaliações médicas. Só abrirão aquelas agências que cumpram todo o protocolo. Dentro da agência haverá um espaçamento adequado entre as pessoas. Essa é a estratégia central para evitar aglomerações. Nesse primeiro momento, o tempo de funcionamento das agências será parcial, das sete da manhã a uma da tarde. O atendimento presencial estará disponível apenas para os serviços de perícia médica, avaliação social, cumprimento de exigência, justificação administrativa e reabilitação profissional. Os demais serviços continuam sendo oferecidos pelos canais remotos do INSS. Não deve procurar agendamento para aqueles serviços que podem ser feitos de forma remota. Por exemplo, uma aposentadoria, uma pensão, salário e uma unidade, esses serviços continuam sendo feitos remotamente. Apenas aqueles serviços, nesse primeiro momento, que não podem ser feitos remotamente ou que têm limitações para serem feitos remotamente, como é o caso da exigência, é que serão feitos presencialmente. E o Tribunal Regional Federal da Terceira Região suspendeu a reabertura das agências do INSS e trabalho presencial em São Paulo. Em nota, o INSS informou que as agências vão seguir fechadas e que os segurados que tinham agendado o atendimento devem desconsiderar e proceder com a remarcação pelo Meu INSS ou pelo telefone 135. De acordo com o INSS, a lista de agências que já foram reabertas vai ser informada no momento do agendamento presencial. Lembrando que as informações podem ser obtidas pelo aplicativo Meu INSS ou pela central de atendimento 135.